A CIDADE NO BRASIL Você, sai do meu caminho! Em outros tempos, existiam dois guerreiros. Estou louco pra comer um sushi de atum picante agora. Compre alguma coisa pra você. Dois irmãos cresceram separados. Uma nova era começou. A Idade Média. Pai, o tio Ted vem passar o Natal esse ano? Querida, às vezes você cresce e se afasta. Tio Ted, senti tanta saudade. Essa é a minha menina. Você não pode solucionar tudo com dinheiro. Mas você pode, Tio. Você não mudou nada. Você ainda é um bebezão. Chupa a chupeta, Ted. Fica pra você. Tira essa chupeta da minha cara. Licenciinha. Odeio interromper. Sei que estão botando papo em dia. Mas por que os dois não chupam a chupeta? Ela sabe falar muito. Eu tô no negócio da família. E agora vocês trabalham pra mim, bebejões. A Baby Corp desenvolveu uma nova fórmula que pode transformar um adulto de volta em um bebê por 48 horas. Você quer que eu seja bebê de novo? É, tem a fase esquisita. A Baby Corp vai oferecer limpeza total de memória após a experiência. Então, qual é a crise? Um gênio do mal tá ensinando crianças a serem bebês muito maus. Bem-vindos à revolução dos bebês. Nós vamos precisar de um disfarce pra nos infiltrarmos. O que você fez comigo? Ah, é sério? Onde vamos velejando? Obrigado por sempre me apoiar. Você é meu irmão. Sempre ficamos juntos porque é o que as famílias fazem. Temos que correr antes que o efeito da fórmula passe. O que é que... Ah, você fica uma gracinha com essa fantasia de Karatê. Caramba, caramba, caramba! Garanto que é uma coisa que o dinheiro pode solucionar. Carambolas! O que é que é? Jogê!